Bom, voltamos à nossa aula de vetores. E aí, você está gostando dessa playlist? Está gostando desses conceitos? Olha, esses conceitos são importantes, tanto para as provas como para um nível superior, se você for para áreas exatas. Até a área médica vai precisar entender um pouquinho sobre vetores. Agora a gente está evoluindo, vamos começar a falar sobre algumas aplicações, eu digo já no sentido de trazer detalhes, operações envolvendo os vetores. Primeira coisa que você tem que saber, quando a gente fala de vetor, ele possui módulo, o que é um módulo? Ele possui um valor, ele possui direção e sentido que você já estudou anteriormente. Então aqui nós temos, olha, vários segmentos de reto, temos os vetores, por exemplo, vetor AB, não é um segmento, agora é um vetorzinho, olha a setinha. Então, o segmento, por exemplo, a gente só marca assim, um vetor a gente marca assim. Então, qual é a diferença do segmento e de um vetor? É que o segmento, ele no geral, ele só vai ter um módulo, vai ter a direção, o vetor não, ele já possui todas as características, módulo, direção e sentido. Então, aqui nós temos os vetores, ó, AB, C e D, o vetor é F. Então, se eu extrair, por exemplo, esse vetorzinho, eu posso renomear ele, dizendo que esse vetorzinho, que tem um módulo, tem um tamanho, tem uma direção e sentido, eu chamei ele de V aqui, ó, setinha, tá legal? A setinha denomina esse vetor. Então, você viu setinha em cima da letra, significa vetor. Tá, então assim, ó, propriedade, dois vetores somente serão iguais se tiverem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Observe aqui, vetor V e vetor U, ambos possuem o mesmo módulo, mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, V é igual a U. A mesma coisa nós estamos falando para o vetor P e Q. Observe que P e Q, eles possuem módulo até parecido, mas direções e sentidos diferentes. Dessa forma, P é diferente de Q. Olha, esse sinal aqui de diferente. Se tiver dúvidas sobre sinais, vai na playlist matemática, nós temos uma aula só sobre essa parte de simbologia. Agora nós já vamos entrar na relação de operações com vetores. Soma de vetores, V1 e V2. Nós estamos falando apenas de dois vetores. Então, nós temos aqui um vetor V1, temos um vetor V2, observe que V1 tem um módulo, tem uma direção e tem o seu sentido. V2 também tem o seu módulo, direção e sentido. Detalhe, isso aqui, essa setinha vai ligar aqui. Quando ela se encontrar, nós vamos ter o vetor resultante. Calma, professor, o que é esse vetor resultante? Eu estou ficando assustado, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos com calma, que vai ficar tudo mais claro para vocês. Estamos aqui olhando para o vetor resultante. O que nós tínhamos anteriormente? Dois vetores. Dois vetores, eles estavam distantes. No momento que eu conecto esses dois vetores, ou seja, a setinha de um conecta aqui no início da outra, eu vou ter um vetor resultante chamado S, que significa que esse vetor S vai ser representado pelo V1 mais V2. E aí eu vou ter o valor do meu VS, que é esse comprimento total aqui. Beleza? Conseguiu entender até aqui? Está claro, está objetivo para vocês, vocês estão entendendo? Deixem as dúvidas, deixem os comentários, para que eu possa ajudar vocês. Vamos ter aula de exercício? Claro, vamos ter. E aí eu queria falar agora um pouquinho, mostrar a vocês essa representação de vetor que está aqui, que é muito legal, para vocês verem. Isso aqui é um software que nós temos aqui. Nós temos o vetor A e o vetor B. Eu tenho que montar aqui para dar essa característica. A mais B igual a C. Então, eu quero soma de vetores. Então, eu preciso que A e B sejam representados assim. A setinha de um, o final, a setinha de um ligado ao início do outro vetor. E aí eu junto esses caras, eu tenho um vetor soma. Então, aqui está tudo certinho. Está vendo? A mais B igual a C. Não vou falar aqui de A menos B, porque isso vai ser assunto da próxima aula. Observe que o módulo de A é igual a 1. O módulo de B é igual a 1 também. Por que parece que B é maior do que A? Porque, olha, B tem um ângulo. E a gente vai falar sobre ângulo lá no futuro. B possui um ângulo, por isso parece que ele é maior. Mas a gente vai explicar isso melhor lá na frente. Não é o momento. Mas eu posso também aumentar aqui o vetor A. Se eu aumentar o vetor A, eu sei que A mais B é igual a C. Consequentemente, C também aumenta. Eu coloco aqui. E aí, certinho, tranquilo, sem dor de cabeça. Agora, eu tenho três vetores para soma. Olha lá que legal. Então, assim, o vetor A, vou colocar ele igual a 1 para ficar melhor. O vetor A liga aqui. A seta liga bem no início de B. E a seta de B liga no início de C. Dessa forma, eu tenho a soma de vetores. Você pode fazer isso para outros vetores também. Para 10, 20, 30 vetores. O que você quiser. Basta você ir somando. Se for necessidade, coloque nos comentários que eu gravo essa aula para vocês. Beleza? Gostaram dessa aula de soma de vetores? Vamos lá agora falar da regra do paralelograma e fazer um exercício. A regra do paralelograma é uma das mais importantes. Muita atenção para que a gente possa entender a regra do paralelograma. Tá bom? Vamos lá. Um abraço. Até a próxima aula.